Amor Perfeito é a novela ideal pra gente assistir tomando um chazinho quente, concordam? Nesse friozinho, então, nem se fala. Mas não pense que nos capítulos dessa semana vai ser só com a Maria na trama das seis, viu? Até porque a Gilda e a Lucília não conseguem dar um dia de paz pra Maria. Eu sou a Milena Garcia, repórter da Ana Maria Digital, e hoje eu trouxe alguns spoilers pra você dos capítulos de 5 a 10 de junho em Amor Perfeito. Vem comigo que tá começando mais um Ana Maria Noveleira. O grande protagonista do capítulo de segunda-feira de Amor Perfeito tem nome e ele é Marcelino. O menino já vai começar a semana fazendo o que muitos de nós, os telespectadores, gostaríamos de fazer. Dar aquele chega pra lá na Gilda. É claro que ela não vai gostar nada de ser hostilizada pelo garoto e comentará a situação com Lucília. A prima de Orlando, por sua vez, tentará se aproximar de Marcelino e o convidará para fotografar Gilda. Juntas, elas tentarão provar a ele que só querem ser amigas. Sei... Marê ficará com a pulga atrás da orelha com essa aproximação. Mas ela nem precisa se preocupar porque Marcelino será esperto o suficiente pra dar um perdido nas duas mejeiras. O capítulo também terá a inauguração da fonte de São Jacinto, que será um verdadeiro fiasco. Outra coisa que não vai dar certo vai ser o plano de Lili contra Violeta. Pra piorar, a iniciante ainda vai acabar como camareira da atriz. Acho que não era bem isso que ela queria, hein? Bora voltar pra trama de Marcelino, então. Na terça-feira, Gilda e Lucília sairão à procura do menino após sua fuga. O que ninguém estará esperando é que ele irá se machucar antes de chegar à estrada. Seus grandes salvadores serão Marê e Orlando, que contarão com uma ajudinha especial pra encontrar Marcelino. Depois disso, não pensarão duas vezes antes de confrontarem Gilda e Lucília na Irmandade. Pra completar, o prefeito de Barbacena contará a Gaspar que abrirá um processo contra o grande hotel. Tenho a leve impressão de que esse assunto ainda vai dar o que falar nos próximos capítulos, vocês não acham? Pra invés de todos nós, Gilda e Lucília continuarão com muito tempo livre na quarta-feira. E não é que elas vão seguir insistindo em fazer amizade com Marcelino? O que eu já adianto pra vocês é que ele nem vai dar bola e continuará fiel à Marê. Acontece que nessa de ficar tramando com a Gilda, a Lucília acabará saindo expulsa da casa de Orlando. Agora eu quero ver ela pedindo ajuda pra amiguinha, né? Por outro lado, Orlando fará questão de manter a Marê ainda mais perto e oferecerá um emprego a ela no hospital. Será que a mocinha vai conseguir a vaga como administradora? Vamos continuar acompanhando. O ritmo ficará um pouco mais acelerado para os personagens fora do núcleo principal na quinta-feira. A começar pelo Júlio, que será pressionado por Antônio, Aparecida e Verônica a se casar com Sônia. Na dúvida, o rapaz perguntará se a namorada deseja ser mãe, mas ela se lembrará do bebê que perdeu anteriormente. Ainda no campo amoroso, Verônica confidenciará a Marê que nunca foi feliz de verdade com Anselmo. Ele, que também não é nenhum santo, passará o capítulo pensando em Lucília. Falando em vilã, Gilda contará a Gaspar que pensa em adotar Marcelino. Acontece que algumas balas que ela havia dado de presente ao menino, acabaram na boca de outra pessoa, o Frei Tomé. Ele passará mal com as gulazemas e será internado por Orlando. Calma aí, deixa eu respirar um pouquinho antes de te contar os acontecimentos de sexta-feira, porque vem muita coisa por aí. Vamos lá, teremos Orlando tranquilizando a todos sobre a saúde de Frei Tomé. Ivan sofrendo por Lili, Verônica percebendo que Anselmo está apaixonado por outra e Luiz questionando Padre João sobre o amor por mulheres. Agora, um tópico especial para falar sobre as vilãs que a gente adora criticar, Gilda e Lucília. A prima de Orlando conseguirá um emprego como secretária particular da madame. Ela também tentará arrancar segredos de Anselmo, mas acabará gerando desconfiança em Érico e Gaspar. Sabadão chegando e para fechar a semana em amor perfeito, teremos a reaproximação entre Tânia e Justino. Ela será incentivada por Catarina a dar uma chance ao rapaz e esquecer Luiz de vez. Algum apoiador do casal por aí? Além disso, Cândida desconfiará da saída de Anselmo e Lucília dará um jeito de despistar Gaspar. A vilã conseguirá mais informações sobre Leonel, Virgílio e Maria Eugênia em um encontro com o prefeito. E agora uma boa notícia para terminar. Maré será contratada como administradora do hospital. Quem contará a novidade será o Orlando, é claro. Mais um resumo semanal para vocês no ar e eu vou ficando por aqui. Espero te encontrar também nos vídeos de Vai na Fé e Terra e Paixão, que também prometem muita coisa boa para os próximos capítulos. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!